Bom, nós temos então o Jogo do Brasil, nós estamos pedindo para algumas pessoas que não são jornalistas esportivos, eu também não sou, mas que gostam de futebol, para ser nosso comentarista convidado. Hoje, o nosso comentarista convidado, já foi entrevistado aqui no jornal mais de uma vez, é o economista Miguel Daúde. Miguel, muito obrigado aqui mais uma vez. Tudo bem, Miguel? Tudo ótimo, tudo bem, tudo tranquilo e carregado. Miguel, vamos sair do campo da economia agora e vamos partir para o campo de jogo de futebol. Qual é a avaliação que você faz dessa participação da seleção brasileira? Olha, você sabe que futebol é o campo de futebol, é o esporte, é o esporte, é o esporte, é o esporte, é o esporte. E surpresa que tem você ali, não tem tanta certeza de que um time possa ganhar ou não, a gente está vendo aí o Japão que classificar, que foi uma seleção, era uma seleção e começava o jogo, não tinha nenhuma chance e hoje está classificado. No caso do Brasil, o importante foi que o Brasil saiu ganhando, teve duas vitórias e isso acaba incentivando muito os jogadores, a gente também incentiva a torcida, nós andamos pela cidade, percebemos que as pessoas estão animadas, estão se preparando para esse jogo, apesar de que é um jogo que o Brasil vai só para cumprir tabela, como se diz no futebol, vai jogar com um time reserva, mas, evidentemente, é o Brasil em campo que representa toda a nossa população e o nosso coração, Heródoto. Bom, Miguel, a gente brinca dizendo que futebol é uma caixinha de surpresa, não sei de quem é essa frase, mas a gente repete. Isso aí aconteceu com a Alemanha ontem ou não? Sim, você vê, a Alemanha acabou ganhando e não se classificou, em função de que na tabela, na chave em que ela estava, dependia de um resultado de um outro jogo e não aconteceu, ela não se classificou. Então, é isso mesmo, Heródoto, o futebol é uma caixinha de surpresa. Eu sempre gostei de futebol por causa disso, porque você, eu sou corintiano, sofredor muitas vezes. Ainda bem. A gente tem essa realidade no futebol, mas quando se trata de Brasil, Heródoto, nós não temos time, nós torcemos pelo nosso país e o importante no momento que a gente vive uma polarização política muito grande, um esgarçamento muito grande, uma divisão do nosso país, quando tem um jogo no Brasil, estão todos unidos em torno da nossa pátria. Eu acho que isso é muito importante, para que a gente possa ter aí, pelo menos, alguns instantes de paz. Então, vamos torcer hoje, né, Heródoto? Claro. Agora, Miguel, essa disputa que você acabou de lembrar, tiveram dois turnos de eleição, isso retardou um pouco do pessoal aderir à seleção brasileira? Porque estava meio fraquinho, pelo que estou falando, só como cidadão. De repente, parece que pegou e a turma, vamos dizer, no passado, começava antes, eu não estou enganado. Nossa, está certo, Heródoto. No passado, as ruas já eram enfeitadas, nós tínhamos aí, a gente percebia até na 25 de março, o comércio popular de São Paulo, já movimentos em busca de bandeiras, de ornamento para a Copa do Mundo. Esse ano houve, sim, se retardou essa busca, mesmo também porque a Copa ocorre no período mais que ocorreu, mas nesse período mais para frente do que deveria, e sem dúvida nenhuma. Mas, mesmo assim, Heródoto, a gente percebe um pouco essa divisão ainda, apesar de nós termos aí uma união. Aqui no meu bairro, aqui perto de casa, já se fecha a rua para poder comemorar, para poder assistir o jogo. Isso que é muito importante, as pessoas em paz, em busca de um único objetivo, que é a vitória do Brasil. Não tem a dúvida que isso traz uma sensação de otimismo, uma sensação de bem-estar, uma sensação de união. Então, portanto, a Copa do Mundo, o nosso time. Agora, não podemos ter surpresa, né, Heródoto? Não é difícil, não, né? É, eu vi, nós vimos ontem. Figueiro, qual é o placar? Vou falar aquela palavra, prognóstico. Eu gosto dessa palavra. Qual é o prognóstico para hoje? Ah, eu tenho certeza que o Brasil vence esse jogo por 3x1, Heródoto. 3x1. Está anotado aqui, Heródoto. 3x1. 3x1. 3x1? Miguel, muito obrigado por sua gentileza. Agradecemos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço e um bom dia a todos. E, olha, vamos lá, hein? Vamos lá. O economista Miguel Daúde, nosso comentarista convidado. Temos convidados vários aqui, que não são jornalistas esportivos, né? Mas falam enquanto cidadãos, como nós também aqui falamos, apenas como cidadãos e torcedores. Ainda bem que o Miguel torce para o Corinthians. Porque nem todo mundo torce aqui para o Corinthians. Por exemplo, tem um certo cidadão aqui que torce para o Palmeiras.